O ministro Lélio Bentes Correia assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A nova diretoria eleita irá comandar os trabalhos no TST pelos próximos dois anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestigiou a posse dos novos eleitos. Pacheco saudou o diálogo e a relação institucional entre o Senado e a Justiça do Trabalho por meio do TST, que considera de grande importância para o país. É um tribunal que tem a simpatia e o respeito dos brasileiros, não só pela sua função jurídica importante de orientação e de definição de paradigmas e de parâmetros da Justiça do Trabalho, mas sobretudo de sua função social.